Música Bem-vindos a Mágica do Véspercial No programa de hoje eu vou falar sobre a Terra 1 do Universo DC Já falei sobre Superman, as três primeiras edições Os três volumes que compreendem a Terra 1 do Superman E eu comentei mais ou menos o que é esse universo Quase o universo O universo do quase é a palavra A palavra certa, assistam no canal Lá no outro vídeo e eu explico melhor o que é isso Mas nesse vídeo eu quero falar sobre quatro revistas Duas do Batman e duas da Mulher Maravilha Que foram lançadas nesse mesmo universo Ainda tem mais três revistas Duas do Titãs e uma do Lanterna Verde Dessas três, só uma está sendo lançada agora No segundo semestre de 2020 aqui pela Panini Que é a Titãs volume 1 Mas provavelmente daqui pra frente devem ser lançadas as próximas Então eu vou começar com o Batman O Batman tem roteiro do Geoff Johns Aqui estão as duas edições Com a arte do Gary Frank E eles foram lançados em 2012 e 2015 E uma notícia muito boa que eu tive recentemente Eu achei que o universo tinha sido abandonado por N motivos Mas foi anunciado que o terceiro volume do Batman vai vir Então eu não li nada sobre ele Não li resenha Resenha, obviamente que não Não li nenhuma sinopse Mas acredito que o próximo volume deve trazer o Oringa O principal vilão do universo do Batman Porque até então, nos dois primeiros volumes Esse personagem não apareceu Mas enfim O que consiste esse Batman? Aqui a gente vai acompanhar As primeiras É quase que um Batman ano 1 Visto por um outro autor Visto pelo Geoff Johns Adaptando as novas Ao novo tempo Não estamos mais nos anos 80 Estamos nos anos 2010 E aqui o Batman Ele tem uma pegada Talvez até um pouco mais realista Ele definitivamente não é um detetive Ele definitivamente não é alguém que vai sobreviver durante muito tempo Se ele não aprender como sobreviver pulando de um prédio ao outro E assim a gente acompanha esses primeiros passos do Bruce Wayne como Batman Sendo auxiliado pelo seu... um dos seus melhores amigos Que é seu grande aliado que é o Alfred O Alfred que é um cara que lutou na guerra junto com o pai, né? Junto com o Thomas Wayne Ele foi contratado pelo Thomas Wayne Para proteger a família dele como um guarda-costas Durante a campanha da prefeitura que o Thomas estava fazendo Só que tanto o Thomas quanto a Martha Wayne Eles morreram naquele encontro fatídico no beco do cinema Nesse caso tem uma explicação um pouco melhor Está dentro de uma teoria conspiratória E talvez fora de uma teoria conspiratória Permeia teorias conspiratórias Mas faz sentido o que aconteceu O Jeff Jones constrói de uma forma que faz sentido E o Alfred acaba sendo não o mordomo Mas o grande tutor do Bruce Wayne E é bem interessante como essas... O Jeff Jones constrói isso E vai servir muito como base para a série Gotham Principalmente para construir a essência do Alfred Da série Gotham E daquela série que está saindo agora Que é do próprio Alfred Ele chama Alfred Painworth Acho que é assim que é o nome Saiu só a primeira temporada Eu ainda não assisti Está na minha pilha de séries a assistir Assim, nesse primeiro volume A gente vai acompanhar Essas primeiras ações do Batman Ele está muito movido por uma certa vingança Ele quer descobrir quem que matou os pais dele Ele sabe que foi um bandido qualquer Mas ele acredita que existe algo mais por trás E nesse primeiro volume Acho que os personagens que mais sobressaem No seu diferencial do universo DC Normalmente é o Alfred como ex-militar E o Bullock Não simplesmente como parceiro do Gordon Que ainda é detetive Mas como um cara aqui Onde ele aparece Ele é um galã de séries de TV Séries de TV policial Que vai para Gotham Para tentar fazer tipo um reality show Aprender mais sobre como ser policial A série dele na verdade foi cancelada E ele quer desvendar o caso Da morte dos pais do Bruce Então é bem engraçado A construção desse novo Harvey Bullock Porque ele vai conversar muito mais Com a gente que está acostumado com séries Essa nova década Que é muito mais ligada A séries de TV do que antes É um cenário bem interessante E bem legal Basicamente que a gente acompanha A criação de uma lenda Apresentando bem esses coadjuvantes O Gordon A cidade de Gotham Que está completamente perdida Na corrupção Na violência E a aparição do Batman O Batman acha que seria Ele para trazer esperança Mas O Batman é bastante diferente Do Superman E não necessariamente É isso que ele vai Inspirar Nas pessoas de Gotham E por causa disso E aqui a gente tem Um prefeito corrupto Que é o Pinguim Todos os acontecimentos Dessa primeira edição Vai levar a gente Para a segunda Para o segundo volume Que se passa mais ou menos Seis meses depois do primeiro O Batman já está mais Adaptado a pular De prédio em prédio Ele tem alguns aliados Que fazem essas Budigangas Dele Inclusive A primeira sequência Que o Batman aparece É igual A primeira sequência Do primeiro volume Só que aqui Com as coisas funcionando Com ele conseguindo Pegar o assaltante Que está do outro lado Inclusive mostrando Que o Batman Ele não está preparado Para matar alguém Mesmo que ele está Perseguindo bandidos E se expondo Ao perigo Ele não quer usar armas Ele deixa isso bem claro Além disso Outra coisa Que a gente vai ter aqui É o início do Batman Detetive Quem que ele aprende A arte Ou pelo menos Incentiva ele A descobrir as coisas É o Alfred Mas quem é o grande Tutor De Detetive Como especialista Em encontrar pistas É o Gordon Então Aqui claro Que poderia ser Melhor trabalhado Assim Essa relação Esse aprendizado Mas Existem alguns momentos Que sugerem Como o Batman Não tem a mínima ideia De cena De crime E ele vai aprendendo Com o Gordon Com o passar do tempo Gotham ainda está em volta Numa Completa corrupção E quem está correndo E quem está correndo atrás Dos corruptos São os irmãos Dente Aqui a gente tem O Harvey E a sua irmã A sua irmã Que se transforma Na nova prefeita De Gotham E o Harvey Que é o promotor Que tenta buscar Todos os principais Integrantes A máfia Que domina Gotham Que está nos bastidores De Gotham Saiu O prefeito O pinguim Mas tem Outras cinco pessoas Escondidas Infiltradas Em diversas instituições Dentro Da Dentro da cidade De Gotham E em paralelo Com isso A gente tem Outros dois vilões Que vão aparecer Um é o Charada E o outro É o O crocodilo Dois vilões Que são trabalhados De uma forma bem diferente Tá, o Charada Talvez não tanto Mas o crocodilo Ele é trabalhado De uma forma bem diferente Bem interessante Gostei mais de Superman Mas essa Essa do Batman Também O Jeff Jones Sabe trabalhar Bem Bem legal Aqui essas duas primeiras Edições E agora Vamos pra Mulher Maravilha Mulher Maravilha Do Graham Morrison E Nick Paquette E Nathan Fairbairn São dois volumes Também Foram lançados 2016 2016 E 2018 Eu espero ter Um terceiro volume Tudo indica Que vai ter Um terceiro volume E essas duas edições Pelo menos a primeira Foi envolta Em algumas Em algumas polêmicas A Mulher Maravilha Do Graham Morrison O primeiro volume Ele é focado A gente tem Uma introdução Mostrando No passado Como as Amazonas Foram parar Na ilha Paraíso Que aqui é chamado De Amazônia Não Temícera E a partir de então A gente vai acompanhar A Mulher Maravilha Em dois momentos cronológicos Um com ela sendo julgada E aqui essa capa Vai mostrar bastante isso Julgada Pelas Por todas as Amazonas Por trazer um homem E proteger um homem Que é proibido Isso Na ilha Na ilha Paraíso E o outro É justamente Ela salvando Esse homem Que não poderia ser outro Que não O Steve Trevor Que cai na ilha E ela salva O aviador Nesse Nesse meio tempo De ela tentar salvar O Steve Trevor Ela acaba levando ele Para fora da ilha E depois Ela é capturada Mais uma vez E aí que ela Passa por esse processo De julgamento Enquanto ela está No mundo dos homens No mundo do patriarcado Ela conhece um pouco Esse outro mundo Que ela totalmente desconhecia E aí faz algumas amizades Principalmente com uma mulher Que é a Elizabeth Candy E aí a grande polêmica É que a história Ela vai tratar Justamente sobre Sobre feminismo Sobre o papel da mulher Essa questão Da figura feminina E do corpo Da mulher Se esse corpo Super exposto Como essa roupa Que é um maiô Que a Mulher Maravilha Usa normalmente Essas correntes Que estão prendendo ela Vão levar ela Para um lado mais Do sadomasoquismo Como muito se Por muito tempo Acaba ligando ela E vai mostrar A mulher como submissa Mas o que o Graham Morrison Queria E ele já falou isso Várias vezes Era Tentar fazer Remeter Os leitores A origem O papel da Mulher Maravilha Muito mais Feminino E que falava Sobre movimentos Sufragistas O empoderamento Da mulher Mesmo com alguns Elementos Desse sadomasoquismo Não querendo sexualizar A personagem Mas tratando ela Como uma figura De igual Igual poder Igual liberdade E independência Então a gente tem Esse paralelo E a história Desse primeiro volume Vai ser justamente Sobre isso As Amazonas Que se isolaram Do mundo Fugindo Do mundo Do patriarcado E a Mulher Maravilha Que não é É uma filha Do novo mundo Uma filha Da ilha paraíso Nunca conheceu O mundo dos homens Nunca conheceu Essa perseguição Esse machismo Essa violência Que acomete As mulheres Desde Desde muito tempo E ainda acontece isso Então Essa A Mulher Maravilha Sofre um embate Ela faz esse embate De tentar criar De tentar conhecer Um novo mundo A partir dessa oportunidade É uma personagem Que está amadurecendo Como se ela saísse Do seio Dos seus pais Para ganhar o mundo E ficando exposta Aos problemas E as piores Coisas Que podem acontecer Nesse mundo Enquanto os pais Querem proteger De toda forma E aí a história Vai se desenvolver A partir desses Dilemas Onde a gente vai entender Bastante das motivações Da personagem O segundo volume Ele começa De forma Similar também Com um flashback Mas um flashback Muito mais atual A gente não volta Para a Grécia Antiga Volta para a Segunda Guerra Mundial Onde a ilha das Amazonas Está sendo invadida Por nazistas A Mulher Maravilha Diana Está sendo colocada De lado E aqui a gente tem Uma vilã Com superpoderes Uma mulher Que está liderando Os nazistas O ataque A ilha Paraíso E que tem um embate Mas é um embate Até bastante rápido As Amazonas Acabam ganhando Muito fácil Desse exército E expulsam Todos os homens Segurando Prendendo Essa mulher Tirando Essa personagem De uma lavagem cerebral Que ela tinha sofrido Enquanto ela Ela estava Dentro do exército Nazista Bem, aí depois Passado esse momento De flashback A gente começa A acompanhar A história A gente descobre Que existe um grupo De homens Que domina Os bastidores Da humanidade Aquelas pessoas Que ficam Brincando De jogo de tabuleiro Com o resto do mundo Elas normalmente Não aparecem A gente não sabe O nome delas Elas estão Escondidas por aí E o aparecimento Da Mulher Maravilha É um elemento Que vai causar Problemas De controle Do status quo Então A gente começa A ter vislumbres Desses personagens Tramando Para acabar Com Mulher Maravilha Seja fisicamente Seja moralmente Até porque Fisicamente Ela é quase que Imortal E invulnerável Então eles não conseguem Atingir diretamente Precisando Encontrar Outros meios A Diana então Nesse mundo do patriarcado Ela vai Fomentar a luta Pela liberdade Igualdade de gênero Impondo esse Medo nos governantes Tanto por causa Da tecnologia superior Que ela apresenta Ela vem com esse Avião invisível Que é Guiado por telepatia Então É uma tecnologia Bastante evoluída Que pode representar Uma grande ameaça Para os países livres Mas também Ela traz Uma discussão Ideológica De igualdade De liberdade Não só entre Homem e mulher Mas de todos os gêneros Onde as pessoas Precisam ser livres E para elas serem livres Elas têm que lutar Contra o status quo E isso incomoda Bastante Muitos desses governantes Que vão começar A tramar Contra a mulher maravilha Tem uma passagem Inclusive Essa reimaginação Do uniforme Da personagem De Burka Porque ela está No Oriente Médio Respeitando A cultura Do Oriente Médio E ainda assim Defendendo as mulheres De alguns Terroristas E aí nessa luta Contra Essa humanidade Machista Que a gente vive A Diana acaba Encarando A imortalidade Da humanidade Também Os problemas Que ela Identificou E que ela tenta Melhorar Para as pessoas Que estão Em volta dela Ela percebe Que não vai ser Não vai se resolver Tão rápido As pessoas O homem A mulher A humanidade Ela não vive Tanto tempo A idade média Das pessoas É de 60 70 anos Então Não é tempo suficiente Para que as mudanças Para que essas pessoas Vejam as mudanças E isso incomoda Bastante A mulher maravilha Que no fim Ela é praticamente Imortal Em paralelo A gente vê Esses movimentos Dos homens Que estão se sentindo Com a sua masculinidade Afetada E a partir do momento Que a masculinidade É frágil Eles começam a ser Cada vez mais tóxicos Tramando Mil e uma Contra a Diana Criando formas Assim de expor ela Deturpar seus ideais Feministas Como se o discurso dela Levando o discurso dela A um fascismo Como se o discurso dela Fosse fascista E tentando Desacreditar ela Para o resto Da população Não é todo mundo Que pensa da mesma forma Mas existem Alguns personagens Que aparecem aqui Que vão abalar bastante A credibilidade Da personagem Para o resto Da população Inclusive tem um evento Trágico Que vai gerar O terceiro volume Que ainda não foi anunciado Mas provavelmente Vai ter E que é Encabeçado pelo Max O'Lort E pelo Doutor Psycon É interessante Assim Esse universo Da Terra 1 Ele é bem legal Volto a dizer Gostei mais do Superman São as histórias Mais redondas O Strassens Que soube Trabalhar melhor E apresentar elementos De uma forma Mais interessante Que o Morrison E que o Jeff Jones Mas ainda assim Esse universo Terra 1 Vale a pena Vale a pena Leitura E é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse foi Mulher Maravilha Terra 1 E Batman Terra 1 Que eu não vou conseguir pegar direito Essas foram as edições Que eu falei hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Shopping do Presta No Facebook Compartilhem o vídeo Me sigam no Instagram No arroba Presta o Gaudio E comprem essas revistas Pelo e qualquer outra coisa Pelo link da Amazon Vai ajudar bastante o canal Usando esse link da Amazon E a gente se vê No próximo episódio Eu quero saber nos comentários Se vocês estão lendo Terra 1 Não estão lendo Gostaram Da Mulher Maravilha Do Batman Ou mesmo do Superman Mas não Tem o vídeo do Superman Leram Titãs Ou Lanterna Verde São dois títulos Que um dia eu ainda vou comprar Lanterna Verde ainda não saiu Mas provavelmente A Panini vai trazer um dia Nem que seja por 60 reais Pelos preços que estão ficando Cada vez mais caros Enfim Comenta aqui A gente conversa nos comentários Até mais E bons quadrinhos A gente vê o três títulos